É aqui, vem do centro direito, o Edson Gil, para a grande área de avançou, provocando gol de Deus Subiu, 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 subiu O que é o gol? Cítrio continua levando o Fernandinho na porta para o Fernandinho. Fernandinho recolheu, vai cruzar, levantou para Cítrio, subiu. Cítrio continua levando o Fernandinho, vai cruzar, levantou para Cítrio, subiu. para Cítrio, subiu. A Câmara é a Câmara, a Câmara é a Câmara. A Câmara é a Câmara. A Câmara é a Câmara.